E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito interessante Que hoje eu vou fazer uma das smokes mais essenciais, os smokes mais importantes da Mirage Pra você tá fazendo uma entrada, pra você tá fazendo um retake, pra você tá fazendo uma dominação Tem muita gente que não sabe muito sobre essas smokes E vocês devem estar se perguntando, pô Neira, mas por que a Mirage é sua e está com neve, galera? Não é por causa do que é Natal? Não, pode ser que seja Sim, mas só que não é galera, é basicamente só peguei a Mirage aqui Diferente um pouco pra ficar um vídeo mais temático pra vocês, de Natal, etc E eu acho bem interessante porque o Natal também tá chegando Então eu acho que uma coisa legal vai estar trazendo pra vocês, tá bom? Galera, pra quem não sabe, o Dany tá fazendo o inventário amarelo E eu tô pegando muitas skins legais lá dentro do K-Drop, lá dentro do CSGO Pólico Mas mais dentro do K-Drop, que é um dos melhores sites Ei, você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda Bom galera, após vocês terem visto esta vinheta maravilhosa aí do K-Drop Que é um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas dentro do CSGO Pra você tá profitando Guys, é o que eu tava falando pra vocês Eu tô pegando muitas skins de CSGO Tô montando um inventário, né? Pra quem não sabe, um inventário bem interessante De skins amarela, amarela pro CSGO No caso tem a casinha aqui Tem uma de golzinha bonitinha que eu fiz, entendeu? Então tem muitas coisinhas aqui que o Dany anda fazendo ultimamente, tá guys? Bom galera, então sem enrolação Antes de começar esse vídeo, guys Como vocês podem ver, eu tô pegando muitas skins ultimamente Eu vou dar uma meta pra esse vídeo Se bater a gente faz sorteio Se não bater a gente faz sorteio M4x1 tá muito no trend top, né? Então tipo, rapaziada aqui é muito jogada de M4x1 Então eu decidi fazer um sorteio dessa M4x1 pra esse vídeo Se caso esse vídeo bater pelo menos 350 likes ou 400, tá bom? Pra você participar é muito simples É só você deixar o like, comentar algo sobre o vídeo E dar uma exclamação sorteio, tá? Você vai escrever algo sobre o vídeo E dar exclamação sorteio E você vai estar participando Lembrando, tem que deixar o like E tem que estar inscrito Por que tem que estar inscrito, Dany? Porque quando você se inscreve Você vai estar ativando o sininho de notificação Porque quando você ganhar Você vai ganhar Se você ganhar Você vai estar inscrito E você vai estar sendo ativado Como você está com o sininho ativado Você vai estar recebendo a notificação, tá bom? Bom galera, então vamos lá Então sorteio pronto aí Que a gente fez aí pra esse vídeo Espero que esse vídeo bata a meta Pra gente fazer sorteio Eu vou comprar algumas skins Lembrando que eu estou usando aqui uma CFG Muito importante Essa CFG é uma CFG Que ela é para treino, tá galera? Uma CFG aqui, ó Você pode bangar à vontade Você pode fazer o que você quiser Você pode comprar em qualquer lugar Quer dizer, você tem munições infinitas E por aí vai, tá galera? Então vamos lá, então Vamos começar pelas smokes iniciais aqui de CT Depois a gente vai pra de TR, tá galera? Mano, você está iniciando dentro do CS, rapaziada Vocês é novato Inclusive tem muita galera que é nova aqui no canal Que joga CSGO Começou a jogar CSGO recentemente, né? Então vamos passar pra eles esses conhecimentos aí Que é muito importante Inclusive daqui a uns dias Eu vou estar trazendo conhecimento muito importante pra vocês Sobre o completo do mapa da Mirage, entendeu? Vocês vão ter um acesso a um conteúdo excelente, tá galera? Então vamos lá, então Vocês viram aqui galera Início de round Muita gente molotov, né? Chega em molotov assim, pá Mas só que tem gente que faz uma jogada Mas se você fala com seu amigo Amigo, não molotov, eu vou fazer uma coisa diferente Você vem aqui, ó Encosta nesse canto dessa parede aqui, ó Aperta o D pra confirmar que tá no canto Você vai ver que tem dois pilares aqui No meio desses pilares você pode soltar A sua smoke aqui, ó E que vai estar caindo aonde? Lá na boca da caverna, tá rapaziada? Tem alguma frestinha aqui Essa frestinha é bem pouca Mas eu costumo fazer essa smoke desse jeito Por quê, guys? Porque basicamente Eu sempre quando eu passo aqui Eu passo já dando um tiro aqui Pra pegar E direto, galera 80% das vezes Eu pego um cara Quando ele ruxa Quando ele tenta trocar a bala aqui na caverna Eu sempre pego ele Porque ele vai ficar desmorteado Com a smoke que tá caindo na cara dele, entendeu? Então na hora que ele tenta dar a cara Ele já toma já uma já Bem desprevenido Beleza, rapaziada? Ah, Danny, mas eu passei pela jungle Eu consigo smocar a caverna? Sim, galera Você consegue E é muito simples, mano Pode parecer que não, mas é muito Nossa, esse mapa tá muito bonito Mas é muito simples Você pode vir aqui bem nesse cantinho aqui, tá? Eu venho aqui e pego a granada de smoke, né? Tá vendo esses lugares Esses dois fiozinhos aqui Tem essa parte que você sobe aqui Então no primeiro fio Sobe até o segundo No segundo fio, galera Você move um pouquinho mais pra cá E pode jogar Só soltar, tá, galera? Só clicar pra soltar E olha como é que ela vai cair perfeitamente Aqui na caverna, tá, rapaziada? É muito simples Mas é uma smoke que ajuda bastante Pra você tá Como que eu posso dizer? Tá dando um domínio na caverna, entendeu? Pro cara não sair entrando, etc Aqui no palácio Não precisa nem falar muito não, né, galera? É só você mirar mais ou menos Tem um, dois, três, quatro É no segundo Que você pode mirar no segundo Corre só um pouquinho E solta, tá, galera? É muito simples Já vai cair lá dentro do palácio Fazendo aquela smoke, né? Esse aqui é o básico Todo mundo já deve saber já Que essa aqui não tem muito erro, né, galera? Esse smoke aqui é bem fácil Então só aqui a gente já conseguiu Ensinar vocês a smoke A caverna Palácio, né? É... Tem mais alguma coisa que falta por aqui? Não, agora vamos lá pro lado de TR Pra mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Meu Bunny Hope, ó, galera O Bunny é demais, né, mano? Porque eu ensino só uma vez Nem o Zoom conhece Como é que Bunny é assim? Ó, galera Tem um amigo aqui, cara E aí, cara? Beleza? Opa! Tranquilo? Não, mano Esse cara aqui Me dá demais a conta, viu, mano? Vamos fazer o vídeo pra galera Que nós ganha mais Cê tá doido? E a sombração é aquela ali Galera, vamos fazer Vou mostrar pra vocês Além de dar esses smokes Vou mostrar uma flash Muito importante, tá? Que se chama Flash Bang Lustre Tá vendo esse lustre aqui? Você vai vir perto do lustre aqui No pico do lustre Você vai clicar com a flash E soltar Essa bang, galera Ela não cega quase ninguém Que tá entrando Por quê? Porque ela estoura bem aqui Então, quando você tá entrando Você entra olhando pra cá Então, basicamente Você não é cegado pela aqui Somente é cegado Quem está dentro do bombe aqui Tá, galera? Então, vale muito a pena Fiquem ligados aí Nessa dica de entrada aqui Entendeu? E vamos lá Para as smokes aqui Pro lado da caverna Você vai subir aqui Nesse pinhasco aqui Tá vendo dentro Desses negocinho aqui, ó? Você vai mirar bem aqui, pai Vai subir Tá vendo esse outro pontinho preto aqui, ó? Esse outro pontinho preto Você vai cortar um pouco pra direita E só soltar Mano, não tem erro, rapaziada Não tem erro algum Pra fazer essa smoke Ó Essa smoke é a smoke cabecinha Tá bom, rapaziada? Ela cai na cabecinha Tudo certinho assim O seu time pedir Galera, eu não costumo utilizar muito Esse negócio de jump throw, etc Porque, basicamente Eu acho que bind é coisa pra preguiçosa Então, eu só pulo mesmo E solto daquela maneirona Que vocês estão ligados Porque, mano Dá na mesma, entendeu, rapaziada? Só basicamente isso aí É um pouco mais preguiçoso Mas depois eu vou começar a utilizar Porque tem muita gente que me pediu Galera, vocês vão ver aqui Que tem uma, duas, três, quatro pilastras aqui Você vai ir na segunda pilastra Vai ficar no meio das duas, tá, gays? E aí, você vai ver Que vai ter uma negocinha Essa pirâmide do edista Cortada em cima aqui Você vem só pro lado um pouquinho, galera E solta também a mesma coisa, tá, galera? Essa aqui vai cair justamente Aqui embaixo aqui Pra você tá fazendo a entrada, tá, galera? Então, se você quiser fazer uma entrada Você já sabe a entrada aqui Você sabe daqui E você já Mano, você já tá ficando bom Dentro do CS, cara Você já tá sabendo a maioria Das Smokes aqui Da Mirage Lembrando, galera Que aqui É só uma das Smokes Entendeu, guys? Porque tem outras coisas Que eu posso mostrar pra vocês Mas só que eu não sei Se eu vou trazer nesse vídeo Tipo de outros mapas Da Vertigo Entendeu? Tem da Cash Tem da Inferno Várias Smokes Molotov E brevemente Eu vou estar trazendo Muitos conteúdos Desenhos Ways Aqui no canal Então, se você é novato Se você já Até um pouco avançado também, guys Aproveita pra se inscrever no canal Pra fortalecer principalmente E ter esse posto Segundo Que vai me ajudar bastante E vocês vão aprender muito conteúdo E eu vou trazer mais conteúdo desse tipo Tá bom? Bom, galera Então, vamos lá então Pro mais um Smoke Essa Smoke Vai nada mais e nada menos Que pro CT, tá, guys? Você vai vir aqui Tá vendo essa porta aqui Vai ter uma, duas, três, quatro Esse jogo da velha Você vai Um, dois, três, quatro Você vai contar aqui Um, dois Você vai subir até no degrau Vai apertar em espaço Pra ver se não dá pra ir mais Nesse, nesse ladozinho aqui Você vai subir até aqui, guys E vai mirar nesse pixel aqui, ó Mais ou menos E só dar um pulinho E jogar Nossa senhora Só dar um pulinho E jogar, galera Mais ou menos assim Você pula E joga Dessa forma E aí Você já vai estar fazendo uma Smoke Eu acho que até uma Smoke melhor, galera Porque Tipo assim Ela não smoka O CT Mas smoka um pouco mais pra trás Tá, galera Então isso aqui dá Tipo uma possibilidade Melhor Porque o cara Ele vai tentar Rushar por aqui, ó Galera Você smoka aqui Ele vai tentar subir E mesmo Como ele vai subir aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar A smoke cai aqui Ela vai cair aqui E não vai conseguir ver dentro do bombe, galera Entendeu? Ele só se ele subir aqui Mas normalmente se ele tentar Se você jogar Tem muita gente que ensina a jogar smoke aqui, galera Ó Se você jogar smoke aqui Ela vai ficar dessa forma aqui E vai dar pra ver os caras dentro do bombe Entendeu, galera? Vai dar pra ver os caras na caverna E acaba que essa entrada Acaba dando ruim por esse motivo Tá, rapaziada? Bom, rapaziada Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Foi algumas smokes essenciais Aqui da Mirage Tá bom, rapaziada? Temos vários smokes aí Que eu posso estar trazendo pra vocês Essa aqui foi uma das smokes mais essenciais Que você utiliza dentro do CS Tá, galera? Eu vou mostrar a última aqui Só de brinde pra vocês Que é a smoke de passagem e meio Tá, rapaziada? Eu poderia não estar mostrando Porque já mostrei muito E não preciso ficar mostrando tanta coisa Galera Você vai vir subir aqui na lixeira Mirar aqui E soltar Beleza, rapaziada? Você só soltar da maneira mais correta possível Entendeu? E você pode ir tranquilamente Que vai cair aqui no meio Pro seu amigo passar E o alpe que estiver na janela não picar Entendeu? Pra finalizar mesmo Beleza, galera? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou Deixa o likezão aí Se inscreve no canal, tá, galera? Que é muito importante E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí